A equipe de reportagem do Diário da Informação seguia pela rodovia PR-281 em dois vizinhos quando se deparou com mais este acidente. A saída de pista foi registrada por volta das 16 horas e 45 minutos da última sexta-feira. No momento do registro, as equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros realizavam o atendimento ao ocupante do veículo, um Citroën Picasso com placas de cascavel. Sandro Pagani, de 47 anos, era quem conduzia o veículo. Ele sofreu ferimentos e, após os primeiros socorros, foi encaminhado a casa hospitalar em dois vizinhos. Nas imagens, é possível ver que o acidente ocorreu em uma reta. O veículo saiu da pista e acabou parando em meio à vegetação. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para registrar a ocorrência.